É, depois de tantas brigas Finalmente eu te perdi Não, eu nunca imaginei que esse dia Pudesse chegar Achei que você seria Minha pra sempre, mas não Queria ter te dado muito mais Agora existe outro rapaz, você Tem outro, tem outro Mas eu duvido Que ele diga que não estou surrando no ouvido Duvido Que ele dê beijinho do pescoço ao umbigo E digo Que sempre será menos do que era comigo Comigo É, depois de tantos porres Finalmente eu desisti Sim, eu sempre imaginei que esse dia Pudesse chegar Achei que eu seria Sua pra sempre, mas não Queria ter vivido muito mais Agora diz pra mim como é que faz Um com outro Com outro Com outro Com um Mas eu duvido Que ele diga aquilo sussurrando no ouvido Duvido Que ele dê beijinhos do pescoço ao umbigo E digo Que sempre será menos do que era contigo Está, não foi legal Mas foi o jeito que eu encontrei Não sei se é real, mesmo assim é o perigo Mas eu duvido que ele diga aquilo sussurrando no ouvido Duvido que ele dê beijinhos do pescoço ao umbigo E digo que sempre será menos do que era contigo Mas eu duvido que ele diga aquilo sussurrando no ouvido Duvido que ele dê beijinhos do pescoço ao umbigo E digo que sempre será menos do que era contigo Contigo, comigo E digo que sempre será contigo Ou seja, como eu quero mais saber- 갑ianos do pescoço ao seu casamento E diga que sempre será contigo Afilabiosca